Oi amados, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e para você que não me conhece, meu nome é Sabrina Santos e hoje eu vou fazer com vocês um bombom de morango super fácil de fazer, que fica delicioso e que vende muito aqui no nosso delivery e para fazer essa receita eu começo fazendo o meu creme de leite ninho que fica super lisinho e cremoso e esse creme é um brigadeiro de leite ninho e no final tem um pulo do gato aí para deixar ele bem cremoso, lisinho e nada enjoativo então eu começo misturando o leite condensado, leite ninho e em seguida eu adiciono o creme de leite e por último o chocolate branco misturo esses quatro primeiros ingredientes muito bem e levo eles para cozinhar em fogo médio por mais ou menos uns 12 minutos até chegar nesse ponto aí que é o ponto de brigadeiro para recheio e para deixar ele bem mais clarinho e também cremoso no ponto ali de recheio para o nosso bombom, eu vou adicionar mais um creme de leite já com fogo desligado e misturo muito bem vou despejar em um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar esse creme esfriando totalmente antes de usar com o creme já totalmente frio eu vou começar a montagem do meu bombom que vai três ingredientes que é o morango, creme que eu ensinei aqui no início do vídeo e para finalizar um ganache meio amargo que é super simples que nada mais é do que o creme de leite misturado ali com o chocolate meio amargo derretido nas proporções corretas, lembrando que a receita vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês com as quantidades certinhas dos ingredientes que eu usei, tá? então aqui com os meus morangos já devidamente higienizados eu piquei e coloquei nos meus potinhos dividi também o meu creme de leite ninho que já estava totalmente frio e já tinha descansado um pouco e como vocês podem ver ele fica com um brilho maravilhoso e super cremoso gente, mesmo depois de gelado ele continua super cremoso, muito saboroso e nada enjoativo então eu dispus aí nos meus potinhos, arrumei ali com a colherzinha para ficar bem bonitinho e agora eu venho colocando o meu ganache de chocolate meio amargo que também já está totalmente frio então eu vou dividir ali o meu ganache nos meus dez potinhos caso você queira fazer uma camada de ganache um pouquinho mais grossa você pode dobrar essa receita, tá? lembrando que ainda eu vou finalizar aqui com raspas de chocolate para dar uma altura aqui no nosso bombom e também para trazer mais sabor aqui para a nossa sobremesa e usando esse creme de leite ninho e o ganache de chocolate meio amargo vocês conseguem fazer outras sobremesas também substituindo morango por exemplo por uva ou bombom ouro branco e daí vocês fazem outros sabores fica muito gostoso também e tem uma excelente saída aqui na minha cidade dos três o que mais sai é o de morango porque toda sobremesa que vai morangos frescos tem uma excelente saída mas tem um porém né, toda sobremesa que vai morango fresco tem validade de apenas um dia então o ideal é fazer uma quantidade que você vai vender naquele dia porque se não vendeu naquele dia já não vai dar para vender no próximo então faz uma quantidade que você sabe que vai ter saída naquele dia para você sempre oferecer um produto fresquinho ali para o seu cliente então aqui para finalizar essa sobremesa maravilhosa gente que é a combinação perfeita né, do azeidinho do morango um creme mais docinho de leite ninho e o amargo do chocolate eu estou colocando as raspas para finalizar a minha sobremesa e esse aqui é o resultado do meu bombom de morango e eu espero muito que vocês tenham gostado da receita façam aí para vender que vai ser sucesso fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima receita tchau!